Olá pessoal, meu nome é Márcio Okabe e eu gostaria de contar uma história desse origami. Esse origami é o Tsuruki Bate Asas. Eu aprendi esse origami quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 55 anos, ou seja, faz 49 anos. Eu agradeço muito a minha mãe, a senhora Mineko Hirai Okabe, que me ensinou esse origami e me proporcionou um dos momentos mais felizes quando eu era criança e eu me apaixonei pelo origami desde a infância. E agradeço o meu pai também, que trabalhou na Petrobras há 51 anos e me ensinou a ser resiliente e persistente e que o trabalho dedicado a gente consegue ter resultados. Eu quero pedir um apoio para você para a campanha do origami.club. O origami.club nasceu em 2017 com uma ideia onde eu segui a minha intuição, seguiu o meu coração de acreditar na frase, descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso, do Depak Chopra. E aí eu decidi ter a coragem de assumir uma paixão de infância e transformar em negócio. Agora eu preciso da sua ajuda, porque eu acredito que as pessoas se conectaram à tecnologia em um mundo tão cheio de inteligência artificial, mas se desconectaram da sua essência. Muitas pessoas trabalham em algo sem sentido, sem um significado para a sua vida. E pior, muitas pessoas, muitas famílias, pais e mães não têm conexão com seus filhos. Origami pode ser uma oportunidade de gerar essa conexão com as crianças interiores que existem dentro de nós. Eu acredito muito que as aulas de origami são para crianças de qualquer idade e geram um momento de conexão, não apenas de famílias, mas de pessoas. Afinal de contas, somos todos um. E eu acredito muito que o origami, essa arte milenar japonesa, ela pode criar conexões poderosas. Essa aqui é uma das atividades mais incríveis que eu faço, que é a atividade da oficina do Coração de Origami. Depois vocês podem visitar origami.club.coração. E eu peço para vocês um apoio para essa campanha, para que a gente possa ampliar, fazer crescer esse movimento de disseminar essa arte milenar de dobrar papéis, que é o origami. O propósito do origami.club é levar felicidade e saúde para o mundo. E eu acredito muito que no poder do coletivo. E a intenção do portal é a gente ser um portal para conectar, atrair, juntar os origamistas e pessoas que amam origami para que elas possam aprender, ensinar e também fazer negócios, ganhar dinheiro com origami. Sim, isso mesmo, é possível ganhar dinheiro e viver da sua paixão pelo origami. Isso se chama Ikigai, que é quando você consegue juntar tudo, juntar a paixão, sua missão, sua vocação e sua profissão em uma coisa só. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Meu nome é Márcio Okabe. Peço que vocês olhem a campanha com carinho. A gente tem recompensas para você, origamista, para você ter um destaque, uma página especial aqui no nosso portal. E para você que quer aulas de origami. Então, vai ser uma grande conexão de pessoas que fazem origami, pessoas que querem aprender origami, de todo o Brasil e quem sabe também do mundo em breve. Gratidão, participem, apoiem essa campanha. Tem várias recompensas de todos os valores aqui, que com certeza uma delas cabe, é perfeita para você. E uma colaboração muito grande é você compartilhar essa campanha com mais amigos. Então, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, e enviem para pessoas que gostam e amam do origami. Gratidão. Meu nome é Márcio Okabe e peço apoio para vocês para essa campanha. Valeu!